Simbora, nós temos mais um Uma loucura, sério, bebida Faz uma loucura Diz que me ama Me manda flores E pergunta se hoje eu cortei Faz uma loucura Acorda cedo e prepara meu café Deixe uma mensagem me dizer Alô, tudo aí, Gabi? Sinto você, tão diferente, meu amor Vejo que pra você tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você Aqui, e o quê? Mas é que seu pensamento Se carol balada ao vivo Me beija Me chama de... Não deixa nada Separa eu e você Me beija na boca Me chama de... Se meu bebê Não deixa nada Separa Eu e você Irão produções Ela em autopromoções E se carol balada ao vivo, meu filho Rubi Gatão Em nome de Rubi Gatão Alô, jovem Eu sinto você Tão diferente, meu amor Vejo que pra você Vejo que pra... Tudo aos poucos E o que me dói É ter você aqui Mas vejo que pra você Mas vejo que seu pensamento Não está E o que... Me beija Me chama de... Não deixa nada Se parar E me fechar Me chama de... Meu bebê Não deixa nada Eu e você Me chama de... Meu bebê Não deixa nada Se parar Eu e você Faça uma loucura por mim Melhor a gente terminar Enquanto estás E o que é? Não quero dividir seu amor Quero você só Pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo Ou você fica comigo Me deixar E agora chegou o momento De me despedir E essa é linda Eu vou procurar Outra alguém E sair Por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Eu quero que você E essa eu quero ouvir E eu não quero mais E eu não quero mais Ser teu ponto de Acho que não sou eu O grande amor Na tua vida Na tua vida E eu não quero mais Ser teu ponto de Mas acho que não sou eu Acho que não sou eu O grande amor Na tua vida Acho que não E ser Carol Balada ao vivo Meu filho Ele andou promoções E não me tirou produções Rubicatão Agora chegou o momento De me despedir Eu vou procurar Outra alguém E sair Por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade E o que é? Eu quero que você Alô, salvinho, meu amor E eu não quero mais Outro amor Na tua vida E eu não quero mais Ser teu ponto de Acho que não sou eu O grande amor Da tua vida E eu não quero Outro amor Na tua vida Ser teu ponto de Acho que não sou eu O grande amor Da tua vida Acho que não sou eu O grande amor Da tua vida Vamos embora Nós temos mais uma Meu filho A festa não pode parar E essa pra aquelas amigas Falsas É mesmo, é mesmo Não é ao vivo, né? Sabe como é Tenta fazer tudo que Merecido por Parece que não sou eu Você tem que acreditar em mim Você tem Eu nunca se traí Eu nunca se traí É só teu Nem se toca Eu te amo Eu te quero É cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Eu te quero É cada dia Amo mais É cada dia Quero mais E sem caramba Lá não vivo, meu filho Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo o que o homem quer Mesmo assim você Arrumando de sopa És o meu único amor Só você Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca se traí Eu nunca se traí Essa é teu Esse toca Que eu te Que eu te E a cada dia Amo mais A cada dia Quero Eu te E eu te Quero E a cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Eita, meu filho Vamos embora Vamos embora O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Que eu te Então não tem mais calor Dois estranhos Perdi Dois 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 Só metade Agora final de mesinha trinta Tudo nosso, nada dele Festa só para convidados Mas se eu quero E não vejo mais em você a pessoa que eu O que tava dando certo agora deu Não é que eu queira reviver A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos ontem mais calor Dois estranhos perdidos são perto e distante Que pena que a nossa voz E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Vamos dois Não nos conhecemos mais Ruvigadão O que você fez comigo? Como foi capaz? O que você fez? Só me enrolou Essa droga de amor As lembranças O que você fez? O que você fez? Vai não Vai não Vai não Quando eu te dê Quando eu te dê O que você fez? 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 Tanto amor Tanto amor Tanto Por conta de outra E o que? Só dá pra Sabe, só sabe assim, né? Se acontecer Eu quero ouvir É E na hora que eu te Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito No fundo Sempre fomos bons E na hora que eu te Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito No fundo Sempre fomos bons Nós amantes É o fim daquele medo bobo É o fim Simbora Simbora A noite vem morar Aqui Vem Tem gente que chega e muda os anos E que faz a nossa vida caminhar Agora sim Agora sim eu sei Eu sei, meu filho E nessa vida E nessa vida nadar O nosso O amor O amor da tua vida Nada se leva Nada se leva E no fundo todo mundo Nada se leva E no fundo todo mundo O amor O amor da tua vida Eu sou eu Tudo que é meu Se é seu E o fim Nem precisa De mar Rúvio Rúvio Amiga Amiga Quero falar com você Preciso desabafar E você Eu quero falar com você O meu gras de amor E meu gras Eu quero falar com você Amiga Rolou a força e a tração Preciso, amiga, do teu perdão Eu não confio em O que você fez Amiga, sei que a gente Não deixe isso acabar Ele me Você me E agora você quer perdão Meu perdão Sai E o que? Você No coração ninguém manda Amiga, por favor, me perdoa A minha amiga que ama Então, menino E a Selena, meu filho Eu não confio em Ninguém mais O que você fez Amiga, sei que a gente Errou Não deixe isso acabar Ele me Você me E agora você que é perdão Meu Só que não, né? Sai Eita, que tá lindo Alucinho É uma amiga Falsa No coração ninguém Amiga, por favor, me perdoa Amiga, por favor, me perdoa Se caramba Amiga Simbora, meu filho É leão do Promoções Levando tudo, menino Alô Irão Produções Meu parceiro moral Que bonito, hein? Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou? O casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na É o mesmo que você me prometeu um céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu só vi tudo que eu tinha que ver Que decepção 1 a 0 pra mim, ó Eu quero ouvir Não sei se dou Mas eu não vim atrapalhar Só no antes de ir pra ajudar a pagar Nunca que eu daria, viu? Tome aqui Não sei se dou na cara dela É louvado em você Mas eu não vim atrapalhar E pra ajudar a pagar Tome aqui os 50 reais Sem canal balada, meu filho E não me derrubo em gatão Irão produções Ele auto promoção E por acaso esse motel É o mesmo que É o mesmo que você E agora me tirou o chão E não precisa Eu só vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra mim, ó E o que? Não sei se dou Mas eu não vim atrapalhar E pra ajudar a pagar A dama que Tome aqui Não sei se dou É louvado em você Mas eu não vim atrapalhar Tua noite E pra ajudar Que lhe satisfaz Tome aqui os 50 reais Só dá dois? Amor e mais Ai, ai, ai Eu não tô porra nenhuma Que lhe satisfaz Tome aqui os 50 reais Só queria mais um pouco Nesse sentimento De acordar de madrugada Pra fazer senão E se isso for pecado Quem vai nós? Quem nunca ama Ou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto Por você só sei É bom, né? É bom Mas quando eu te vejo Com ela A minha Minha boca vai secando Eu vou ficando Oh, meu Deus Me ajuda O que é que eu vou? Sei que tá com ela Pra manter Mas as suas horas E carências Você vem me ver E o que? Deus diz Me diz que eu sou O teu amor E vai embora Se isso se amanhecer Eu sei que é errado E quem vai? Você é casada E eu não quero Eu sei que tá com ela Mas amo Você Eu sei que é errado E quem vai? Você é casada Eu não quero Eu sei que tá com ela Mas amo E você Não tem nada a ver Eu sei que é errado 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 E quem vai entender Você Eu sei que é errado Eu sei que é errado Eu sei que é errado Não tem nada a ver Eu sei que é errado Eu sei que é errado Eu sei que é errado Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Alô Adriano da Barra Marcando a presença Um copo de cerveja Ofereceu pra aquela amor Sim Passeio de lança Lá na Prato dos Carneiros Não venha me dizer Que só foi por educação Eu sei que tá querendo Me levar na conversa Mas se você O que realmente Me interessa Alô Milena Com ela Se quando beija Alô Darciso Também do parceiro De lança Da Prato dos Carneiros Dedé Como faço ela Se quando beija Morra a boca dela Fala besteira Como faço comigo Tudo que eu preciso É saber Como faço com ela Se é melhor com ela Um copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu Sentar na tua mesa Não venha me dizer Que só foi Eu sei que tá querendo Arrasou Mas se você Souber O que realmente Me interessa É saber Se você faz Amor comigo Como faz Se quando fez Amor se a boca dela Fala besteira No ouvido Tudo que eu preciso É saber Como faz com ela Se quando fez Amor se a boca dela Fala besteira No ouvido Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É saber Como faz com ela Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Hoje eu tô sensacional E como faz com ela Se quando beija Morte a boca dela Fala besteira No ouvido Tudo que eu preciso É saber Como faz com ela Como faz com ela Pra dizer Que hoje eu faço Isso não é Uma desculpa Com certeza Ele vai atrás Nos com Dá-se Faz E agora Será Será Sabia Os encontros Que viram A culpa não é O seu prêmio Que não vale nada Eu tô embrulhando Pus as malas pra fora E ele Nasceu chorando Essa competição Por amor Tá na tua mão Você agora vai Sou praído E essa eu quero ouvir Eu quero ver você morar Estou te exaltando Do meu Assuma as consequências Dessa traição E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas pra fora E ele ainda saiu Essa foi a competição Por amor Vai na tua mão Você agora vai Sou praído Me faça esse favor E aí Fiel Eu quero ouvir você morar No motel Estou te exaltando Do meu coração Assuma as consequências E aí E aí E aí Fiel Agora ela vai Fazer o meu papel Daqui um tempo Você vai E aí Vai ser a ela Quem vai enganar E aí Fiel Agora ela vai Fazer Daqui um tempo Você vai E aí Vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai Mudar E aí Menino É Já tá ficando Chato A incisão Desapos Prepara que eu já tô Enquanto você tá indo Eu tô E todo esse caminho Eu sei Se eu não me engano Agora vai me deixar E atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se você Deixa E vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar Quando eu E deixa 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 mesmo De ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora Já foi embora Se caramba nada Meu filho Ao vivo E não me derrubem Proações Irão Produções É leão É leão do promoções E todo esse caminho Eu sei Eu sei Se eu não me engano Agora vai me deixar Se eu não me engano O segundo passo é não O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano Se o que dói me doer Se em você E quando se der conta Já passou Quando olhar Já foi embora Se caramba nada Meu filho Eita Menininho Essa é pra Nessa minha garraxinha Simborazinho mais uma Meu filho Irão Produções É leão Promoções Vamos Simbora Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Te ofereceu no recreo Um sanduíche amassado Lembra daquele Que você nem dava por Que escrevia Eu te amo Na parede da escola Aquele cara Que se deu Guarda-chuva Quando a tempestade Se pegou na rua Aquelas flores que Sempre vinha acompanhado O seu cartão Oh Magico Anônimo Anônimo Magico Anônimo Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Te ofereceu no recreo Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara Aquele cara Que se deu Quando a tempestade Te pegou Aquelas flores Que sempre vinha acompanhado O seu cartão Ó Mágico Anônimo Anônimo Mágico Anônimo Mágico Anônimo meu filho, anônimo, tipo, anônimo, eita, meu filho, meu amigo Luan Santos, anônimo, eita, meu filho, esse é caramba, balada ao vivo, e daqui a pouquinho, nosso parceiro metal, simbora de mais um, meu filho, anônimo, amigo meu, nosso parceiro amigo, mi, Cabelo enrolado Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Ela vem com seu jeitinho, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, meu bem cara colado Barreiro, Lava Jato Nossa, ouvindo a nave Preta que mexe comigo, não faz isso comigo, não Preta que mexe comigo, não Preta que mexe comigo, tô apaixonado, totalmente parado Eu disse preta Eu disse preta, perfeita, tô dando meu coração Preta que mexe comigo, não faz isso comigo, não faz, não faz, não Preta, perfeita, tô dando meu coração Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Preta, perfeita, tô apaixonado, totalmente parado Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Preta, perfeita, toda do meu coração Preta que mexe comigo, ela é o perigo, faz isso comigo, não Valeu Carol, balada! Essa é linda! Eu soubesse que você não ia mais Que a gente nunca mais iria ser Não teria entregado meu amor Não faria tantos planos com você Não teria olhado tanto nos seus olhos E o que? E me apaixonado desse jeito Não traria tanta dor No peito Não faria tanto em mim Mas agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei Agora eu sei Eita prega da mulher Mas não vou chorar Mas não vou chorar Eu não vou ter pena Saudade, bate, mas dá pra aguentar Deixa o tempo passar Deixa o rio correr Enquanto a você Enquanto a você Espero que seja Feliz Não tem revolta Eu não vou me vingar Foi tão bom te amar Não se esqueça De mim Seja feliz Seja feliz Se quero abalá-la Meu filho Uma lozão a casa E sua namorada Em marca na presença Dia 30 Todo nosso, nada a vez Agora eu sei Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei Que se amar foi a maior Mas não vou chorar Eu não vou Saudade em paz Mas dá pra cuidar Deixa o rio correr Enquanto a você Espero que seja feliz Não tem revolta Eu não vou me ligar Foi tão bom te amar Não se esqueça de mim Seja feliz Simbora de mais um antes de Adriano E essa é linda Quando chego em casa você tá tão diferente Comigo Não olha dentro dos meus olhos Eita brega da molestra E na cama não é mais o mesmo Aquele amor de repente acabou Será que você tem outro alguém? Ou será que eu estou ficando louca? E o que? Diz que não vai Diz que não vai me deixar Eu não aguento exar Se me trair amor Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu não Se me trair amor Não tem perdão Só tenho medo Que o meu amor Tenha sido em vão Eita menino E não me dirão Produções Ele é auto-provações Travando tudo Quando chego em casa Você tá tão diferente Comigo Não olha dentro Não ligar pro que eu sinto E na cama não é mais o mesmo Aquele amor De repente acabou Será que você tem outro alguém? Ou será que eu estou ficando louca? Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu tenho medo Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu não aguento essa situação Se me trair amor Se me trair amor Não tem perdão Se eu tenho medo Que o meu amor Tenha sido em vão Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Entra 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 Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu não aguento essa situação Se me trair eu vou não ter Só tenho medo que o meu amor Tenha sido em vão Vamos embora meu filho Eita menininha, essa é pra dançar Minha garginha tá chegando a hora De caramba lá, meu filho Se eu pensasse como eu penso hoje Eu não teria Não faria tudo errado Se escutasse a minha mãe como eu escuto hoje Eu não teria me enganado Não Todo mundo via inocência em meu Qualquer balinha ilusia o meu Mas você não teve dó Brincou e abusou Me prometendo coisas Que não ia cumprir Mas graças a Deus Eu acordei e vi que você... Eu quero ouvir todo mundo cantando assim, ó Eu já chorei Eu já sofri Mas hoje sou Eu já chorei Eu já sofri Mas hoje sou Mas hoje sou Qualquer balinha ilusia o meu Qualquer balinha ilusia o meu Qualquer balinha ilusia o meu Mas graças a Deus Eu acordei e vi que... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Sério bebidas Mas hoje sou Eu já chorei Eu já sofri Mas hoje sou Mas hoje sou Feliz Vim a passar de você Simborazinho mais um Ei, de essa estourada, meu filho Rubi Gatão, Capitão, Amigo Mi e Barreirinho Alô Silvio Academia Companhia do Corpo Meu compadre é a cerola aí marcando a presa assim Faz tempo que só vai admirando Você Eu quero ouvir Hoje Vim Everton, Salles, Vanessa, em Loura e marcando a presença Mostra o caminho que eu vou Tu vai ser a minha irmã e o teu metal Só chega perto eu tô passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Vem Vem Pode me mostrar tudo o que você faz Estou vigendo mais Hoje eu quero ir além do amor E o que? Você Sinto O que você me faz ao chegar ao bebê Quero que me fale coisas vão me Vem se você Vem se você Vem se eu sinto que você Tudo que eu sei Porque o meu corpo é um labirinto Vem o que quiser comigo E o que? Eu quero sentir o teu corpo, quero ser Me pôs em tocar minha boca Em meus lugares favoritos Eu vou deixar você brincar nas zonas de perigo Eu vou te provocar com gritos Se é isso que está pedindo Tá muito alto Tá muito alto Eu vou te provocar com gritos Eu vou te provocar com gritos Se é isso que está pedindo Eu vou te provocar com gritos Eu vou te provocar com gritos Eu vou te provocar com gritos Se é isso que está pedindo Eu vou te provocar com gritos 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 Eu vou te provocar com gritos